E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Em Guarulhos você tinha feito até a comparação, eu entendi a solução e a sua missão Mas na verdade lá me conheci, não somente pro 08, é pra MC que voa, mantendo os pés no chão Mano, mantendo os pés no chão, mas pra mim meu mano, você é o mais cuzão Lá estudantes é legal, em Fortaleza é a cultura, sem cabo olo é o mais importante que a de apostura Cadê a apostura? Não importa, eu tô na estrutura, eu tô na estudante porque na minha quebrada tem cultura Agora me fala, qual batalha que tem na sua? Tem várias batalhas que tem na sua, tem várias batalhas que colam vários, mano, que é da rua Mas você não entendeu que eu tenho habilidade, MC que é MC, vai quatro cantos da cidade Mas aqui eu vou falar, não importa porque eu vim te explicar É no quatro canto que eu comecei a cantar Isso aqui não é devoência, mas cadeiras vão virar Cê não bate agora, hein? Claro que o apago vai virando e eu não Cadeiras vão virar, tá tudo bem Porque hoje em cadeiras vão virar, mas pescoço vão também Mas pescoço vão também Pescoços viram e tudo passa Mas não importa porque é uma nuvem de fumaça Eu tô voando, volto igualzinho, MC poste Eu virei o pescoço, perdeu pra Emily Rose Na moral Sem maldade, essa rima tirou de dojo Emily Rose pode vomitar que o flow do pai vai dar um dojo O dia tá lindo, clima ensolarado O apolo voltar depois de um mês e matar o fracassado Salve de palmas, família! Palmas, família! É quatro, tem três Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar Cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou, verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é medo de fim Medo de você Toma só, gente O que cê vai fazer? Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou Você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta Ter medo de um chihuahua Apanha não te esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma a trilha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morte mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morder mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando de filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de Você voltando pro sul Brá, 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 brá Parceiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Cabe na tonada Aprende abaixar a cabeça E me respeitar agora Ok, yeah 3, 2, 1 Sabe que eu Em turma o pit sai Cê já treme Até porque quando eu começo a maço Vinicius DM Vai entender Contra as suas imãs de suporte Tem zene no fogo Mas vai acabar sem norte Falou que vai acabar sem norte Mas eu te garanto Que é só com o soco meu Que tu voa pra todo canto Mano Ao que consome eu tô no clima No palco o que ganha Não é nome Se arriba Não é nome Se arriba Graças a Deus Mais tranquilidade agora Eu já vou seguindo com os meus Ele ganha com o murro De você eu tenho dó É o MC Saitama Garante uma punch só Desculpa Não é nada Não é nada Não foi esperta Larga o bike Desce do palco Senão vai ficar careca Ei Já percebeu que eu tô no clima Erano e punch em mim Só sabe fazer uma rima Tá com uma rima Esse é o proceder Careca te rebocando E tô careca De saber Cê é maldante Hoje cê pede pro gano Ele já se engana Falou de Saitama Mas o verso é gênios Essa rima é mais velha Que o meu avô O meu freestyle é constante Eu vim com o degradê Pra matrimir Se degradante Porra Por isso eu perdo E me garanto Ele é do degradê Perde e vai pelos cantos Eu não vou perder E nem sair pelos cantos Já ouviram o ditado Calvo aos 20 anos Seguimos nessa linha Eu faço nesse fim Aqui tem entrada E a saída é logo ali Mesa projetória Ainda bem que você sabe Já pode ir embora Meu mano Eu tenho a minha história Isso é a sua esfera A saída é ali Mano A porta que espera Eu quero dar um tipo Eu só quero salvo aqui Seu parceiro teve que puxar o Cristo Nem você consegue gritar Já vi que você não consegue Esse louco vai vencer O cara vai empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias Isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra Que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema Que tá na tua frente Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória Não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui Eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone Não é uma bala revolve Carai Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas palmas Você pode ser o Apolo Mas não tem a cor do Creed Você toma tanta porrada Que vira o Apolo 15 Enquanto eu faço rap Por aqui eu te nebolo Já que veio de La Voz Se eu te roubo Você perde a bola Um, tudo bem meu mano Você tá ligado que agora eu vou chegando Ele nunca vai ganhar de mim Venho com decora de bug E de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Um, 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 um Quando você manda dinheiro Ele nunca rimou com habilidade Eu posso não ter a cor do Creed Mas eu tenho o Mano A Força sem vontade Você tá se achando muito Pra mim ser só Elvis é a buceta Não escrevo tudo vale A carga da minha caneta Vou pegar seu rap por aqui Que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta Pra arriscar nome na lista Sem vontade Você não anima o baile Você nunca tá cargado a caneta E muito menos Manda suas rimas no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Aí na moral Não quebra o fácil Na moral Sou invencível E pra provar Não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral Meu mano que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo Faço parte dele 4-3-2-1-3-2 3-3-1-3 E mais em 3-3-2-1-3 3-4-3-3-2 Ele corre quando o baile mora Você deixou do palco, na moral, pode ficar Você achou o seu lugar, assiste quem sabe ribar O bolo se acha bom, mas é bom na improvisada Fica aí de baixo, você achou só caminhada Seu maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta e uma hora ele desmerece Quem grita pra você, mas eu vou brincar suave E eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio tempo, te mato sendo um plategue MC O, 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 o Vem pra cima que você sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falam que eu ataco, falam que eu ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou jovem de jovem, por isso que se repassa Jamais de jovem, que eu sou jovem, até que se atapa no Brasil mais uma baixa Oh, 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 oh Sei que cê é jovem, só tive de nove Mas mano, minha triferia bem mais ainda Enquanto nós tacamos em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo andando Faço um pouquinho como mandamento E quando eu rima você fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchote Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro Que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem mais domina é as trinta do meu pente Ele é fraco, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata Meu parceiro, o pente tá comigo Suazinho, você não tira ela da tiara Então pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Sabe disso? Tá bravo, mentira Só que tão bravo, mano Sabe disso, cê tá fudido Você falou do baile, na tac, mano Eu aguentou nenhum rosto comigo Aguentei o rodo parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de soba, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Mas se contra mim, você já vai se fuder A do pente tu escutou Vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia eu souba, tô com a cor de rosa Porque quando chega na minha frente tá fudido Aquela salva de palmas, falei A cara joga o futuro Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falou linda pesada E infelizmente tu nunca ousaste A força do teu pensamento Mano eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Freestyle e improviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover montanha Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem manter Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar? Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele Se a carabuza serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla E que eu vou sentir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu tá com a minha dupla Tu também vai me atacar E a dor que ele sentir Vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente Mano eu tenho mané Tá de boot de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália Do meu pé Mas você acha que cê é rica? Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele E você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro um perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano Já falam no besteira Olha o que se ele fala da situação Se tu saísse ali E alguém descer o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão É por isso que eu falaria a vida do magrão Tá ligado o truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a fome ou a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu cara Cusão Eu só dou papo reto Eu já sou perigo Eu sou puzão Eu sou perigo